Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz, pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você, renascer, pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo, pra falar de amor, pra você, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver, pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi, mas eu, 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 pai, eu cresci e não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito, pra pedir pra você ir lá em casa, e brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar, pai, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, hoje é mais, muito mais que um amigo, nem você, nem ninguém, tá sozinho, você faz parte desse caminho, que hoje eu sigo em paz, 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 e aí